Aí o peózinho aí, ó, lindo Aqui na casa de Galeguinho, de Tielena Aqui no Saco da Serra, aqui Agora aí o peó lindo aí, ó Filé Aqui é puro, puro, né Galeguinho? É puro Tá vendo? Tem o que, quantos meses Galeguinho, esse boidinho tem? Não, eu não sei não, quantos meses não Não, né? Melhor novinho, né? Ele já tá cruzando as vacas, já não, né? Não, não, não Agora aqui é filézinho o boidinho, tá vendo? Aí a embegueira dele que vai curtinha A padeira, as costelas, né? É top E aqui é bom, porque aqui tem uma sombra muito boa, né? Aqui é muito boa aqui, ó O gado vem aqui embaixo, aqui é muito bom Ali tá o outro gado, ali no curral, ali Aqui tá o outro gado, o gado do leite Aqui tem outro touro, né Galeguinho? Tem, olha aí Tem outro touro aqui Ó, e agora esse aqui é o que? Esse é o meu sangue ou é puro também, ó? Rapaz, ele é puro É puro, né? É puro, né? É holandês também, aí Aí as vacas já são, já são o Girolanda, né? Não, é É holandês também, né? Holandês É um três e quatro aí É, três e quatro É simuleta aí Aqui é na casa de Galeguinho de Helena Palavra de Sago da Serra Esse boi, deixa eu gostar, quantas roubam, Galeguinho? Vinte e poucas roubam Agora você compra aquele outro garrotinho ali Aquele, aquele tourozinho Por que você quer desfazer desse aqui, é? É Porque esse aqui já tá muito grande pras vacas, né? É Já tá pesado, aí você quer fazer uma mudança, né? É Certo, certo, muito bom É, já pega aquele outro, né? Aquele perto tem mais sangue do que esse, né? Tem Tem mais sangue, ele é o bezerro mais bonito Vamos ver aqui A situação dele aqui Ele é o bezerro mais, mais bem feito, né? Uhum Você vê aí como tá a antadeira aí, ó É topo o bezerrinho aqui Já tem nome já, Galeguinho? Não, não Não bota nome não, né? Não bota nome não É isso aí, gente Aqui você não vende, né? Que você compra, né? Agora quando, quando nasce as bezerrinhas Você vê as bezerrinhas aí, ó Ah, já tem rindo Não, né? E os machinhos você vende, né? Os machinhos Ninguém quer nesse tempo Tem um rebanho ali, ó É, né? Tem um rebanho da presa lá Tem preso? Vamos ver lá Eu tenho um girolando Eu tenho um girolando também, Zé E aí? Eu tenho um girolando Tem um girolando também? Tem um garrotinho Vamos ver lá, seu girolando Um bezerrinho no caldo O senhor agora conhece Uhum Ele é macio, né? Não, aí não pega não Aí eu garanto a você, velho Aí ele tem aqui outro girolando aqui Eu vou mostrar também o meu girolando aqui Aí, vá Aí eu ganhei de Helena aqui A região ali na França O pavadinho Sai da serra aqui, né? É, sai da serra Sai da serra Ele está com esse touro aqui Mas ele está desfazendo dele Porque ele já está pesado Já para as vacas Aí vai criar outro Outro Um bezerro macho é Um bezerro macho, né? É o dinheiro, né? É, esse aqui é três, quatro É um três, quatro, né? Bonitinho Quanto vale o bezerrinho desse aí, Aliguinho? Não depende Novinho, dá mil reais Você deu mil reais? Mil reais Mil vinho E tem quantos meses Um bezerrinho desse aí? Tem... Uns cinco meses Cinco meses E era novinho, né? É, novinho Assim, é macio, né? E esses minhudinhos assim Já vende não, né? Não Não, ninguém quer, né? Não quer Ser um bezerro macho É mais ruim de vender, né? É ruim de vender É, a bezerra feia não empaca Não, não empaca não A bezerra feia bem de rápido, né? É, é verdade Agora um que vai sair Esse aí fica a sevelha rapidinho É, ligeiro Esse aí é um giraulando, né? Giraulando aí Bonito ele, viu? Ele é bom que não estranha, não? Não estranha, né? É É Você viu que você entrou aqui Você agora estranha É, não, não Ficou tudo massinho, massinho, massinho mesmo Tá vendo? Quero exater o que eu falei de hoje Hoje na faixa de uns Cento e quarenta Tá vendendo como o leite? A dois reais A dois reais Tá bom o preço, não? Dá pra levar a vida, né? Dá, né? Não tá muito ruim, não, né? Como é que tá a soja? Como é que tá a soja? Soja é Cento e cinquenta e seis, parece Cento e cinquenta e seis? Parece que é Tá cara a soja? Me conta como é que você vê assim Hoje o preço do leite E a ração Tá compensando você tirar o leite Hoje e comprar a ração? Dá pra levar, né? Dá, né? Aí não paga o vaqueiro Não paga não, né? Você mesmo que tem que tomar conta Que mais é o menino E a mulher, né? Aí você mesmo que tem luta Sozinho Aí vai levando, né? Vai levando Tá bom, galinha Tá visto aí Muito bonito As suas matrizes aí O galo muito bonito Olha que vaca linda aí, ó Tá vendo? É o meu sonho essa aí, né? É Filé, mano É o meu sonho essa aí 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 É o meu sonho essa aí